Olha, gente, a última etapa das eleições gerais 2022 será concluída daqui a quatro dias, com a posse do governador eleito e reeleito, no caso aqui de Alagoas, Paulo Dantas, que é do MDB. E a outra boa notícia é que, na verdade, ele já tinha confirmado isso logo depois dos resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Tribunal Regional Eleitoral. A transferência de renda, aqueles programas sociais que socorrem os mais pobres, estão mantidos, como o CRIA, que transfere R$ 150 para aquelas mães com filhos menores, e o cartão e o programa Escola 10, que transfere renda para o aluno que frequenta 75% das aulas, que recebe mensalmente R$ 150,00, e aqueles que concluem o ensino médio, também recebe uma bolsa de R$ 2.000,00. Para quem se matricular, ou seja, quem voltar a estudar, também tem uma bolsa, algo em torno de R$ 1.500,00. Acho que desta vez vai ser possível combater a evasão escolar e o grande índice de analfabetismo no Estado.